Encaixes perfeitos, de tal maneira que entre uma e outra não existisse nenhuma separação, nem milimétrica, aparentemente até quase coladas uma com a outra, todas iguais. Bom, se temos essa medida, 230 metros, digamos assim, de comprimento, com pedras uma do lado da outra, cortadas de forma absolutamente perfeita. Se falam, como me falaram, que tem 3 milhões de pedras, vamos supor agora que haja um erro em esse corte das 3 milhões de pedras, e vamos supor que um erro seja de um 30% nos cortes, então eles tiveram que fazer quantos milhões de pedras, para que dieran todas perfeitas, selecionar as que sirven e selecionar as que não sirven. É a dizer, as dúvidas que cream esses números, ou as dúvidas que cream a ideia de tempo que pode ter levado para ser construído, até agora ninguém conseguiu para mim responderlas de uma forma lógica. Por mais aparência científica que tenha respostas, depois do ano 84 ou 86, que os japoneses tentaram fazer ou refazer uma pirâmide em dimensões muito menores, de 16 metros de altura, e com toda a tecnologia atual não construíram, então tudo o que alguns escritólogos e historiadores colocaram, fica uma dúvida atroz. Eu disse que fizeram pedras e elevaram uma coisa. Agora, se alguma dessas pessoas, alguma vez, pegou um martelo e tentou cortar uma pedra, eu tenho uma dúvida enorme ao respeito, porque claramente não se responde da maneira que eles respondem, não combina com uma realidade plausível, lógica ou racionada. Então, claro que, seguindo os estudos que o meu mestre me ensinou sobre alquimia, vão encontrar algo muito parecido na própria escola dos maçons, sabe o que quer dizer mazón? Qual é a palavra? Tradução? Mazón? Pedreiro. Pedreiro, muito bem. Então, os pedreiros, em teoria, os maçons têm que aprender a construir a pedra. Se fala da pedra, dentro da mazoneria se fala da pedra. São tradições de que? De antigos grupos, que se reuniam e que tentavam imitar o construtor, o grande arquiteto, se o construtor ou o grande mestre é representado na mazoneria como o grande arquiteto, essa é uma tradição antiga que vem do próprio Egito. O grande arquiteto é Deus, o grande construtor, e nós somos os filhos e seguidores, então nós aprendemos a trabalhar a pedra. Bom, no antigo Egito existiam cofrarias, digamos assim, de pessoas que trabalhavam as pedras e que o conhecimento se passava de pais para filhos, era um conhecimento sagrado, secreto e de altíssima importância e poder. Quem sabia fazer uma pedra tinha um poder enorme, quem sabia acender um fogo em uma época tinha um poder fantástico. Hoje, para nós, pode ser uma coisa absurda, e em outra época representava a diferença entre a vida e a morte. Então, essas cofrarias até hoje existem, sigam com antigas tradições, mas muitas vezes perderam até como fazer a pedra do templo. Se fala muito da pedra do templo, mas ninguém faz a pedra do templo. Muitos egitólogos falam que as pirâmides se fizeram de tal maneira, mas nunca consegui ver um egitólogo, não é mesmo, no Egito, empurrando uma pedra, para ver se realmente ele tinha a experiência do construtor antigo. Então, quando falamos de construir pedras, então o que é que estamos falando? De algo diferente de cortar pedras e carregar pedras. Estamos falando de algo que tiende a precisar de outras coisas, não é só uma questão de movimentação, distância e matéria-prima determinante. A matéria-prima, realmente, em Egito, qual é? Areia. Areia. Temos areia. Pode dizer também um fraco. Vamos repetir. Areia. Tem areia, pamparra. Toda a pirâmide, o que mais tem é areia. A pirâmide foi feita no meio do deserto. Então, em vez de dizer que o faraó se lhe ocorreu a Keops, vamos supor que Keops, que ainda é uma dúvida atroz, se foi Keops que fez, que não fez, não vamos discutir hoje quando foi feita e quem foi o faraó. Só se sabe que dentro da pirâmide de Keops tem um texto escrito que diz Kufu. Então, na citologia, quando vocês interpretam Kufu, ah, foi Keops. Sim, mas Kufu também pode ser traduzido como que? Mestre. Quem construiu? Kufu. Mas pode ser o mestre de obra. Quem construiu foi o mestre. O mestre pedrero. É dizer, existem ligações. É dizer, muitas vezes os historiadores e os históricos fazem videncia, não? Porque eles se associam uma coisa com outra. Pode ter sido isto, pode ter sido outro. E depois essa ideia se repite em dois, três, quatro, cinco livros. E depois, ah, qual é a fonte dessa informação? Ah, porque o autor tal Jacques Pirem diz que a pirâmide foi construída por Kufu. Então, se Jacques Pirem diz, e qual é a fonte de Jacques Pirem? É aquele texto que está dentro da pirâmide que dizem Kufu. Então, de aí se deduz que foi Kufu. Bom, é uma grande evidência. Então, não vamos discutir agora a origem da pirâmide, nem para que sirve a pirâmide. Não vamos deixar isso para outros encontros, outras discussões que eu considero tão interessantes como a que nós vamos falar agora. A matéria da prima foi isto. Areia. Vocês sabem que na escrita egípcia não existe nenhuma palavra que define areia. Sabiam disso? É um mistério. Areia sai da linguagem e não existe uma palavra que identifique. É algo desconhecido. Porque, em parte, eu acho que representa o efêmero, a morte, o fim. Está muito unida a chete, a desintegração, o fim das coisas. Mas também o fim e o começo. É aquela coisa. É tudo e nada, nada e tudo. Da areia se constrói algo. Sim, mas a areia egípcia que nós temos aqui um pouquinho, porque não temos como trazer o deserto para o Brasil, é uma areia totalmente diferenciada que nós podemos encontrar em outros lugares. É dorada, como podem ver, a mesma cor que a piedra da pirâmide de Kheops. E essa areia tem uma série de componentes que diferenciam de todas as areias, do resto das areias que existem no mundo. São qualidades essenciais. Também nós vamos ficar muito em cima desses componentes. Podemos dizer, sim, que o Antigo Egito, antes de ser uma terra habitável, eram océanos e mares, e esses océanos se foram secando paulatinamente, e a la vez animais foram morrendo, peixes, animais marinos, e foram depositando seus sedimentos na própria areia. Esos sedimentos se transformaram depois em carbonatos, em altas quantidades. Então, se vocês pegam a areia da praia, de Janeiro, ou qualquer coisa, vão ver, pegam a areia, podem observar, são cristais de silice, sim, a maioria, mas não é a mesma areia que encontramos, é absolutamente diferente. Especificamente, do lado das pirâmides, a areia do Egito é um pó fino, e tão fino que vocês soplam e voam imediatamente, quase um talco. Esse pó, essa areia, se nós a misturamos, esta areia, especificamente, se nós misturamos com limão, veja o que vai acontecer. Está producendo uma efervescência. Entendem, não sei se podem ver exatamente o fenômeno. e nós vamos fazer um... fica bem, assim? Sim. Legal, não? Sim. Então, é uma área de diferenças, sem dúvida. Esse é um dos elementos que nós temos que contar como fundamental em nossa nova teoría da construção da pirâmide. A pirâmide não foi feita com piedras cortadas, foi feita com piedras que foram criadas, com o primeiro cimento que existiu no mundo. Fazendo ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.